E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e a nossa vida aqui de presidiário continua, eu quero deixar um recado para vocês jovens, não roubem, não matem, não tenta passar as pessoas para trás, o crime não compensa, bom, no vídeo passado, fomos presos, ficamos na solitária, apanhamos de guarda, planejamos a fuga, fui para uma cela especial lá onde está sendo construído o túnel, só que por boa conduta eu saí da cela, agora terei a visita da minha amada esposa Amanda, fiel, que se manteve fiel a mim enquanto eu estou aqui preso e quem sabe a gente consegue aí uma visitinha íntima, mas o que o Michael fez, o que o Michael fez na história do GTA, a pena dele é uma sentença, é uma prisão perpétua, essa é a grande realidade, então a gente teve uma boa conta para sair daquela cela, para ter alguns privilégios né, nos Estados Unidos não tem privilégios, mas no Brasil tem, e nós vamos ter que aprontar uma aqui para voltar para lá para continuar cavando o túnel para fugir, mas antes temos que ver a nossa esposa amada, querida, tem uns caras treinando aqui mano, e aí gente, tudo bem? rapaz, eu estou com uma faca na mão, estou com uma faca e um soco em inglês, é, eu vou ter que dar uma aprontada galera, para voltar para aquela cela lá né mano, bom, para quem não está acompanhando essa minissérie aí, vai render isso aqui, vocês vão ver, vai render para cacete, então fica ligado aí no canal, assiste o último vídeo tá galera, é a segunda vez que eu faço vídeo de, de vida de prisioneiro, de prisioneiro aqui no GTA, ó, é o seguinte, algumas coisas que não funciona tá, que esse mod de prisão, por exemplo, eu entrei aqui ó, não tem como eu sair ó, então se eu usar isso aqui ó, esse recurso, ó, olha os caras da gangue aí ó, se eu usar esse recurso aqui galera, é porque eu tô com preguiça de ficar cortando o vídeo mano, desculpa velho, e às vezes eu esqueço também, deixa eu ver, uma parada aqui, onde eu tô mano, nem sei onde eu tô aqui velho, eu preciso, deixa eu ver aqui, o que que é isso aqui, acho que ali é solitário, é solitário ali ó, aqui é solitário, eu já fiquei ali, já velho, eu já fiquei na é solitário, vou ver onde vai pra esse lugar aqui, ah, aqui é a lavanderia, uma lavanderia aqui ó, da prisão, vai que tem alguém trabalhando aqui, ih mano, quando tem os caras junto assim, o que foi, o que foi, qual é, sai fora irmão, tô chefão aqui, o chefe dessa bagaça aqui, ah, o que eu tô fazendo aqui mano, nesse lugar, nem sei, bom, eu não sei que hora que a mulher vai chegar, mas a gente vai lá trocar uma ideia com ela mano, qual é irmão, o que que foi, ah, vem pro pau, vem pro pau, quer briga não, não quer briga não, deixa ele aí, vai pegar o soco inglês ali, porque já sabe né mano, bom, vamos sair daqui, bom, como eu falei pra vocês, a gente voltou aqui ó, pra, o local normal, seguinte, eu vou tomar um banho, tomar um banho aqui, e vou lá fora, Ih, caramba, olha os caras ali velho, nossa, quem não tem cão, caça com gato né mano, olha lá, olha lá ali ó, o pau tá quebrando ali velho, bom, enfim, deixa eu tomar um banho aqui, beleza galera, tomei um banho, não posso mostrar os caras ali, brincando, porque senão dá, dá ruim pra mim velho, dá ruim pra mim, peraí, o que que tem ali, tem um cara deitado ali mano, bom, eu vou lá no pátio fazer alguma coisa, é, não deu a hora ainda, não deu a hora ainda da, da, da Amanda chegar velho, acho que ela não chegou ainda mano, a Amanda não chegou ainda, galera, o guarda me avisou aqui, que a Amanda chegou, vamos conversar aqui com ela, ai meu amor, olha só cara, saudade, quem tá aqui, o Lamar mano, tá esperando o que, o Lamar tem um monte de amigo bandido também né, meu Deus, não tô acreditando, vou sentar aqui, conversar com a minha esposa querida, fiel, ver se ela tá lutando pra tirar, me tirar aqui, conversando com os meus advogados, tentando reduzir minha pena, não posso até dar uma delação premiada, pra poder sair daqui, entregar os, as pessoas que fizeram parte dessa organização criminosa, deixa eu sentar aqui, ó, Amanda, me tira daqui, eu não aguento mais, tô sentindo, tanto a sua falta, eu sei que você tá sentindo a minha também, espero que, você tenha largado, esse negócio de, ficar jogando tênis aí, e tal, bom amor, eu não sei qual que vai ser a minha sentença, eu acho que vai ser prisão perpétua, mas, lute por mim aí fora, tenta contratar bons advogados, advogados caríssimos, contrata o advogado do, do Fluminense, ele vai conseguir tirar a gente daqui, e, quando que você vai vir me ver, eu tô, tendo um bom comportamento, ultimamente, eu acabei, fazendo umas coisas aqui dentro, fui pra solitário, fiquei um tempo lá, fiz gangues, depois, depois, fui pra uma cela, especial, e, agora, eu tô fazendo tudo direitinho, eu tô aprontando, e, com isso, eu acho que eles vão liberar, a, visita íntima, e, eu não aguento mais, tô na seca, inclusive, eu fui no banheiro hoje, tinha, dois veadão lá, se pegando, e, eu não quero chegar a esse ponto, a esse limite, mas, olha a situação do Maiko, olha a situação do Maiko, bom, tô muito triste, muito triste, bom, galera, acabou, a gente vai voltar lá pro pátio, Provavelmente... Provavelmente... Provavelmente, daqui a alguns dias, a Amanda volta, pra visitinha especial, ai, vida aos céus, bom, vamos sair daqui, bom, galera, recebemos aí, a visita da Amanda, agora... é só aguardar... a nossa visitinha especial... foi, amor, foi, amor, desculpa aí, não, foi, desculpa aí, desculpa aí, irmão, é... é, vaza mesmo, otário, que manda na pisão, hum, vacilão, pensando no que, cara? O que manda sou eu, mano? O que manda sou eu? O que manda sou eu? Cara, vou ver se arrumo um trampinho aqui, pra ver se eu, ó, aumento... o que é isso aqui, aquela bolinha branca aqui, mano? No mapa... Vou ver se eu... consigo... mais umas armas aqui, mano... ficar só com soco em inglês... é meio complicado, velho... Vou ver se eu arrumo um trabalho... Onde é o trabalho? Eu não lembro, acho que é aqui, ó... Não, ali é pra... ali é pra fugir, se eu não me engano... aqui é pra... bom, vamos ver se a gente consegue arrumar um trabalho diferente aqui... aqui, ó... aqui que a gente consegue arrumar um trabalho, ó... é... job menu... Tem que acabar com a gangue de quem? Do Joel? Olha aí a gangue dele... Ah, a gangue dele ali, velho... E aquele guarda ali vai ser... Caramba, mano... Vou ganhar uma grana aqui pra ver... pra mim conseguir mais armas... pra... pra fuga... É, mano... É, mano... E aí? E aí? Eita! Que que foi isso? Eu usei um poder ali, velho... Vem! Toma! Ih, aquele guarda ali é corrupto, velho... Certeza! Aquele guarda ali é corrupto, mano... Conseguimos! Uh! Bora pra cela, bora pra cela, velho... Vai dar uma merda, mano... Corre, 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 corre... Vamos pra cela, vamos pra cela... Galera, o negócio é o seguinte... Vamos dormir aqui... E aguardar amanhã se... A Amanda vai ser liberada a visitinha... Especial... Visitinha especial... Visitinha especial... Ha, ha, ha... Bom, galera, passou os dias... Hoje é dia da Amanda chegar aqui, mano... Pra gente ver ela... Tô acreditando... Lembrando que vai acontecer... Visita íntima, né, mano? A gente não vai poder mostrar, infelizmente... Paciência aí pros caras que... Acho que o YouTube é RedTube... Ou Xvideos... Ou pode, velho... Da... Da... Da cadeia... Da prisão... Da banda do canal... Ha, ha, ha... Mas vai ter o... A gente vai dar uma coisadinha com a Amanda, né, mano? É lógico... É óbvio... Bom, seguinte... Eu subornei aquele guarda lá... Dei uma grana pra ele... Já que eu fiz muitos trabalhos aqui na prisão... E... Não deu ruim pra mim na questão do... Daquela gang que eu finalizei lá, mano... Tá ligado? Então... Seguinte... Deixa eu ver... Bom, vamos aguardar aqui... Vamos esperar o... O guarda aqui me chamar, mano... Aquele guarda ali me chamar... Vamos esperar... Bom, galera... Chegou, cara... Ela chegou, ela chegou... Bora lá na... Na área... Na área de visita íntima... Ih, não tô acreditando... A Amanda tá ali... Ó, essa área aqui é meio... É muito bugada, velho... Não sei por que esse espírito tá assim... Quem tá aqui dentro... Eita... Aconteceram outras visitas aqui... Olha lá, olha lá... O pau quebrando... Eita... Não tá nem bugado... Não tá nem bugado... Esse mod aqui tá muito bugado... Os caras que deveriam arrumar, mano... Ele, velho... Infelizmente... Ih, caraca, moleque... Não tô acreditando... Caraca, depois de um ano vai ter... Vai ter... Está de perna aberta ali, mano... Caraca, ele já vai passar aqui... Vou passar aqui... Passar aqui para... Ih, ela tá de perna aberta ali, galera... Ela manda aí, moleque... Bom, galera... Essa parte vocês não vão poder... Não vão poder ver... Vamos dar uns... Bijoquinha nela aqui... Vamos dar uns... Vamos dar uma dançada... Vem cá, mulher... Vem cá... Vamos lá... Vamos curtir... Tá vendo ali, ó... A roupinha... A botinha ali, ó... Tá com aquelas roupinhas sensual... Aquelas roupinhas bem sensual, hein... Vamos lá... Vamos curtir aqui, amor... E... Sei lá aí... Passa para mim... Gerenciar o tráfico daqui de dentro... Vai... Bom, agora como eu disse, galera... Vamos ter que dar aquela... Aquela censurada... Eita... O que você gostaria, bebê? Vamos lá... Tchim! Oh, meu... Eita... Cacete! Vamos lá... Mais um pouquinho... O que você vai fazer, bebê? Vai... Oh! Oh, meu... Eita, moleque... Cê é louco, cachoeira... Caraca, mano... Mano, que loucura... Você é maravilhoso, bebê... Bom, galera... Demos uma brincada aqui com a Amanda... Agora ela vai voltar para casa... E continuar sendo fiel... Ao Michael... E agora a gente vai ter que... Aprontar aqui para voltar para aquela cela lá... E continuar a escavação do túnel, mano... Vamos aprontar aqui, ó... Qual é, irmão? Vamos aprontar aqui no refeitório... Sai, guarda... Ai... Não... Peraí... Vem... Vem... Aqui estou mais um dia... Sobre o olhar sanguinário do vigia... Você não sabe o que é acordar... Cabeça na mira de uma gaca... Estarador alemão... Israel... Estarçalha ladrão... Quem nem papel... Vamos ver como é que está o túnel aqui... Na muralha em pé... Mais um cidadão, José... Olha aí o túnel que a gente vai escapar, moleque... Bom... Como eu disse para vocês... Ele não está... As luzes... Vão ser ligadas... Mas ele está fechado aqui, ó... Não dá para a gente passar ainda, mano... Ainda tem umas pedras aqui que estão atrapalhando, cara... Você pode ver que é bem rochoso... É bem difícil escavar aqui... Mas... No próximo vídeo talvez a gente tenha esse túnel... Completo, galera... Para fugir desse local... Desse lugar que eu não aguento mais... A prisão aqui... Mas, ó... O túnel já está sendo construído, mano... O túnel já está sendo construído... É... E a gente vai fugir desse local, mano... Olha o buraco ali, ó... Olha o buraco ali... É isso aí... É isso aí... Bom... Espero que vocês tenham gostado... Se gostou já sabe... Clica no gostei... Compartilha... Inscreve no canal... Vou descansar aqui... Vou dormir na minha cela... Especial aqui, ó... Segurança máxima... Tem câmera ali, velho... Mas eu estou no pior local aqui do jogo... Mas eles não conseguiram... A câmera não pega aqui, ó... Essa parte que a gente começou a cavar... Bom... Se gostou... Clica no gostei... Compartilha... Se inscreve no canal... Obrigado por assistir... Até a próxima... E... Fui!